Para você que está ansioso para jogar os jogos da EA que vão lançar esse ano, eu tenho boas notícias. Para você que é assinante do serviço da EA Access no Xbox One ou da Origin no PC, você vai receber novidades agora no segundo semestre de 2017. A EA anunciou que entre outubro e dezembro ela vai disponibilizar o Mass Effect Andromeda gratuitamente para você jogar pelo serviço. Lembrando que você vai jogar o jogo completo, não é a demo, não é nada disso, é o jogo completinho. Além de Mass Effect Andromeda vai ter outro jogo que vai chegar no serviço gratuitamente que é o Dead Space 3. Era o único jogo dos três que não estava ainda no EA Access, então agora você vai ter a possibilidade de jogar. Eu tenho mais algumas novidades sobre o serviço para te contar. O Star Wars Battlefront 2 que vai lançar 17 de novembro vai ter sim um acesso antecipado para quem é assinante. Você vai poder jogar antes de todo mundo. Geralmente a EA libera para você jogar umas 10 horas do jogo completo antes do lançamento para saber se você compra, além de você ter um desconto se você quiser comprar o game. Além do Star Wars Battlefront 2, você também vai poder jogar o Need for Speed Payback que vai lançar dia 10 de novembro um pouco antes do Star Wars. Que deve também ter 10 horas de teste gratuito antes de você decidir se você quer comprar ou não. Outro jogo da EA que está confirmado um teste antes do lançamento que deve chegar em breve é o The Sims 4. Então se você quiser jogar qualquer um desses games, fique ligado para fazer os testes e também pagar um pouquinho mais barato caso você seja assinante do EA Access ou da Orgen. Bom, se você for novo aqui na Central e gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo da Central. Siga também a gente nas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o Ait e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, eu tô indo nessa. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho